Nessas ruas vi tanta aflição Há um negro céu cobrindo o chão Mal se vê o céu, nesse lugar Era um outro azul vindo O seu traço da nova visão Seu compasso traz outra razão O meu passo sai da contramão E o tempo em virar Cai o temporal e de dentro sai A luz do sol como essa manhã Rara pra mim foi nascer assim Sempre Um arquiteto dom Da criação mostra o lado bom Da construção, beco escuro em mim Vira amplidão, faz meu caminhar Livre, acinzentador Vira carinho em um desvario Vira motinho, concreto frio Vira um jardim O meu coração vibra Vem, deixa eu entrar Eu já me mudei Deixa eu morar na cidade Em transformação Que o seu olhar brilha No arquiteto dom Da criação mostra o lado bom Da construção, beco escuro em mim Vira amplidão, faz meu caminhar Livre, acinzentador Vira carinho em um desvario Vira motinho, concreto frio Vira um jardim O meu coração vibra Vem, deixa eu entrar Eu já me mudei Deixa eu morar na cidade Em transformação Que no seu olhar brilha Para não fazer esta na cidade Nogueira Crição